Eu quero ver, eu quero cantar Eu quero ver, eu quero cantar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero cantar Eu fiz a minha bagagem, eu preciso da tabuela Chama meus amigos, vamos e judeu Eu quero ver, eu quero cantar Eu quero sentir, eu quero viajar Eu quero descobrir, eu quero bailar Eu quero ver, eu quero cantar Eu quero sentir, eu quero viajar A CIDADE NO BRASIL